Fala turminha, Diego aqui, voltamos aí com mais um vídeo de Crosswarning aqui no canal. Depois de um bom tempo sem informações do game, recebemos aí uma grata surpresa nesse final de 2021 e estou repassando aqui com mais algumas informações extras que já saíram aí nesse início de 2022. Espero que gostem das novidades, pois tem muita coisa interessante. Vamos lá, para iniciar, eles já divulgaram que estão trabalhando com o Spine, que é um software de animação 2D que você meio que anima os sprites de uma forma mais esquelética. Tem algumas imagens para vocês verem aí que vai estar passando no vídeo, mas basicamente isso aí evita que você perceba aquela sensação de animação manual. Então é um processo que vai automatizar e dar mais dinâmica aos movimentos de inimigos, bosses e até mesmo do nosso personagem. Uma coisa bem interessante e vai dar aí mais fluidez nas animações e isso é um passo que mostra o capricho que eles estão tendo com o Crosswarning. E na minha visão, com a previsão de lançamento para dezembro de 2023, com tanta coisa que eles estão querendo implementar, eu sinceramente estou um pouco receoso se esse jogo sai mesmo no final de 2023. Claro que temos aí, né, esse resto de 2021, que praticamente é o ano inteiro e também 2023 inteiro para eles, são quase dois anos. Porém, isso aí passa num piscar de olhos e pelo trabalho que eles estão querendo trazer, o primor técnico e qualidade, esse jogo promete muito e talvez eles precisem de mais tempo e fique só para 2024. Mas vamos ver, né, tudo é possível, pode ser também que haja aí uma aceleração no desenvolvimento e eles consigam realmente finalizá-lo, talvez até antes, como eles mesmos disseram, antes aí do final de 2023. Bom, outra coisa muito interessante também é essa mecânica sendo aplicada no boss, ó. Então tá aí o vídeo para vocês mostrando, né, como essa mecânica do Spy nesse software vai trabalhar com o boss. Então reparem nas movimentações ali, os cenários, claro que isso aqui é um teste, não é nada oficial, eles mesmos falaram, né, pois não querem dar muito spoiler, o boss vai ser realmente um boss do jogo. Porém, a mecânica dele ali, a movimentação, é somente um teste para que a gente possa ver e analisar como funciona essa mecânica. Eu achei bem interessante e talvez vai dar uma dinâmica muito grande também em outros bosses e outros estilos, né, de inimigos que vamos ver durante o game. Outra coisa também muito interessante que eles colocaram é o sistema de música dinâmica. Isso é o seguinte, você começa o game numa área mais tranquila, tá aquela música suave e mais o som do ambiente. Ao decorrer do processo ali, quando vai chegando inimigos, a música começa a tomar um tom mais elevado, mais agitado, até chegar no seu ápice, né, quando tem ali uma batalha contra um boss ou um inimigo mais forte. Ele sendo vencido, a música volta ali a estabilizar e continua no seu ritmo normal. É bem interessante isso aí, porque às vezes dá uma dinâmica muito maior também na nossa percepção da ambientação do jogo, né, valorizando muito os sons de fundo ali do cenário, dos NPCs conversando e coisas acontecendo que talvez não escutaríamos, né, se tivesse ali a música em tempo todo tocando num volume mais alto. E depois também, galera, divulgaram bastante arte de personagens, talvez aí um ajudante que vamos ter, que está aí nessa imagem que vocês veem agora. Coisas também aí de apoiadores de níveis mais altos, né, Eles já criaram, né, o sistema de baús, de moedas, mais inimigos e chefes, só que eles não vão mostrar, segundo eles, tem muito spoiler, né, então eles vão mostrar só coisas que não tem tanto spoiler. Tanto é que esse vídeo aqui, pra quem assistir, é basicamente um conteúdo que não tem spoiler nenhum da história, não vai mostrar nada disso. Apenas ali os personagens e as ideias, né, que eles vão ser encaixados no game, cabe a nós teorizar, porque oficialmente nada foi revelado e isso é uma coisa muito boa. Eles estão prezando muito aí por essa incógnita, né, esse mistério aí da lore do jogo. E outra coisa também bem interessante que eles comentaram, é o fato de ter uma beta exclusiva para apoiadores de nível mais alto. Então é provável que talvez até esse ano mesmo, esses apoiadores recebam essa beta para fazer os testes, né, e ver como está a gameplay do jogo. Vai ser bem interessante. Infelizmente, eu não sou, né, desse nível de apoio aí no Kickstarter. Eu sou do nível ali que vai receber apenas a demo quando for lançada, mas a demo, acredito eu aí, só lá para 2023 mesmo, mais para o meio e o final do ano. A beta fechada aí, exclusiva para membros e apoiadores aí de nível mais alto, com certeza sai esse ano, pelo que eles estão falando aí. Já tem muita coisa desenvolvida. E claro, né, eles querem ver as pessoas testando o game para poder também dar a opinião deles, fazer aí as avaliações para eles melhorarem em alguns pontos, mudarem algumas coisas aqui e ali, para realmente trazer um game excepcional para todos nós. E falando aqui sinceramente, pessoal, eu estou pondo muita fé nesse jogo, mas assim, ao que me parece, eles estão muito empenhados em uma empresa que se dedica, que passa informação para a gente, né, isso é muito importante. Eles se preocupam até com a questão de spoiler. Eles mesmo, em toda atualização, sempre falam, ó, a gente não quer dar spoiler, a gente vai mostrar uma coisinha aqui e ali, mas não tem nada de história. A gente simplesmente está mostrando algumas mecânicas que vão ser implementadas no jogo, alguns personagens, mas nada assim absurdo que vai estragar a sua experiência em game. Então, isso aí é um ponto muito forte e eu gosto quando a empresa preza também por esse aspecto aí. E vocês, o que acharam? Gostaram aí dessas novidades de Crossword? Estão ansiosos pelo game também? Vai demorar um pouquinho, mas no estalar de dedos, podem ter certeza que esses dois anos se passarão e teremos aí, né, talvez uma visão dessa demo e também uma visão da data final do lançamento de Crossword. Pessoal, no mais é isso aí então, agradeço a todos aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.